bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robson, de manada e se quiser um joinha aqui e apertar o sininho se inscreve no canal, tá procurando conteúdo do Warframe? rapaz aqui, é a série Babyframe, capítulo 85 tô na pescaria aqui rapaz, ó, hoje é só sobre pescaria do mar, tá? no mar a gente tem o que? a gente tem esse glapid aqui, tá? e deve ter um outro aqui, mas sim, é um local, né? que a gente vai pegar uns peixinhos lá, o importante é ter isso aqui também gente, tá vendo isso aqui ó? isca, crepúsculo, tá vendo ó? essa isca atrai peixes predatórios, que são ativos tanto no dia quanto na noite, tá? vamos comprar mais uns três aqui, mas a gente quer comprar o glapid, esse aqui, tá vendo esse glapid aqui ó? tá? e tem uns outros peixes também lá, tá? vamos ver o que a gente vai pegar lá, esse aqui vai ser um tour o último vídeo de pescaria, então vai ter um lugarzinho lá, tem umas ilhazinhas, um lugar bem bacana pra gente tá pescando, tá? vamos lá, eu tô no jogo solo, certo? vou apertar agora a viagem, tô aqui em insetos, tá? viagem rápida, vamos lá falar com o Konzo, não vou chamar missão, eu só quero ver quanto tem de noite aqui ah, 20 minutos, dá pra gente pegar bastante peixe lá, vamos lá, tem até um pouquinho mais lá então assim, vai ser no oceano, tem umas ilhazinhas no oceano gente, umas ilhazinhas então a gente vai usar umas iscas lá, vamos ver o que a gente pega eu quero pegar esse glapid, é um peixe cabeçudo, quer ver se eu acho aqui ó? deixa eu pegar, se eu fechar aqui, é isso aqui ó, glapid eu peguei aqui uma... tá, ele pode dar o que? uns bagulinhos, ó gente subiu aqui, tô na frente, vamos pro teto aqui, tá? a gente vai pra aquele canto lá, ó, pra esse lado aqui, tá gente, ó deixa eu apertar o M aqui, ó tá, toma aqui da frente, a gente vai indo nessa parte aqui assim, ó pra cá, tá? mais ou menos aqui a gente vai, ó, nessa parte aqui, tá? tem umas ilhazinhas aqui, tá gente, ó eu quero ir nessas ilhazinhas aqui, beleza? vamos lá opa, é pra... aí, eu capotei aqui, ó ah, eu tô tentando ir pra cá atravessando, tem um... deixa eu ir em umas ilhazinhas aqui, ó tem que ter umas ilhazinhas aqui, ó tem um peixe aqui, né? a gente vai ficar mais nessas ilhazinhas não sei se tem uma outra ilha aqui, ó eu consegui pescar em outro lugar também aqui, ó eu já pesquei por aqui também, ó, gente, ó mas vamos naquele lugar primeiro? se não der peixe aqui a gente vai pescar em outro lugar, tá? mas vamos ficar aqui, ó vou apertar... oxe, pensei que fosse um peixe vamos aqui, vou pegar minha lança dessa aqui, ó e vamos fazer o seguinte vamos jogar o 3 aqui e vamos pegar a glápide aqui, ó dois aqui opa, tem, já tem um peixe diferente aqui que peixes aqui? ah, que é que é gol, ó opa lá, peixezinho nas ilhas aqui peixes tem uns tubarão aqui, gente e... qual que é? tem um glápide e também tem uma isca que é penetrair os predatores vamos lá apertar o 2 crepúsculo crepúsculo vou pegar esse outro aqui, ó trazer os peixes aqui, ó todo esse tipo de isca vamos ver se vai... ah, esse aqui? já tá aqui, né? já pega um desse aqui esse aqui é tipo... lambarizinho lambarizão? lambarizão mas não é o que a gente quer a gente quer atrair os que são mais raros aqui, ó tá? vamos ver se a gente consegue achar aqui opa não é esse tá? vou pegar logo esse aqui também é grande, né? já pega esse aqui daí eu ia cortar eles, né? mas eu quero um peixe específico ali naquele ponto também seria interessante, né? humm eu já peguei uns peixes bons aqui pra cá até... até eu já peguei uns... opa olha esse aqui também é bacana essa bichinha aqui, ó isso aqui também é legal, gente, ó esse peixinho aqui, tá vendo, ó é... carquina carquina é um peixinho rarinho também não é raro, raro opa esse aqui eu também quero esse aqui é legal esse aqui é legal parece um tubarão aí a gente pega aqui pra ver o que ele é esse aqui, ó eita, o xarac bom você vai vendo todos os peixes que tem aqui, gente, ó opa, deixa eu ver opa tem mais um bicho ali o que é aquilo? parece uma india opa, pera aí não posso pisar na água, né? pisar na água não tem um aqui eita, tubarão só que você... olha, rapaz outro peixe daqui opa não, esse aqui é uma lixaiada, vai não quero esse aqui, não eu quero pegar o cabeçudão lá uma carquina tá, deixa eu pegar o pôr 3 de novo aqui e aí vamos jogar mais uma isca pra cá, ó um, dois, esse aqui é pimentada e vamos lá opa, ali, ali, ali achei, achei que eu queria pegar é esse aqui, ó não é essa lança ou eu joguei errado pera aí, o bicho é brabo, hein? porque eu dei uma lançada nele ali e não fez nada não, vamos trocar de lança, gente não é essa lança aqui, não vamos pegar essa aqui, ó nossa, ele veio no meu pé agora pra ele me morder não, errei Jesus amado como eu posso ser tão ruim assim? agora vai não é essa lança? então vamos pegar essa aqui, ó meu deus o bicho veio aqui de aço? eu sou ruim mesmo acho que eu sou ruim não pegou vamos tocar de lança, vamos pegar essa aqui, ó vai nossa senhora esse bicho tá aí ele tem o que? um um tijolo? não é possível nossa como eu tô com aquele peixe que tava vindo é vamos lá né ele foi até embora eu olhei pra minha cara e riu hum vamos pegar a cocaíça dele então aqui, ó de novo opa é o dois glapit glapit, ó agora vai, hein mas eu peço aqui também, ó eu tô pegando esse peixe aqui, mas o cabeçudo eu não peguei, né caramba eu peguei aquela carquina ali, vou pegar essa aqui também, ó já vou pegar um novo tudo assim, ó bom, veio que tem uns... é aqui, hein, gente o negócio é ficar aqui, ó mas vou pegar aquele apimentado de novo aqui, ó crepúsculo já crepúsculo também é, jogando tudo e tal pra cá, ó olha lá ah não, o que veio aqui foi aquela ah não vou acertar aqui, tá muito longe oh aqui tá vindo esses peixinhos aqui, ó olha lá é o cabeçudo? hum meu deus, eu vou pular aqui, ó nessa pedra não ai, ai agora que vai ser bom é aqui, nessa pedrinha foi alta, hein meu, eu tô minha lança tá errada vamos pegar essa fininha aqui vamos ver se essa fina aqui é melhor nossa senhora como você é ruim de mira ai que peixe vamos lá, pra cá ai, não cai na água não se eu cai na água vai ser pior aí que ele não vai eu quero pegar um só ó, deixa eu pegar essa aqui, ó não é essa lança vamos pegar outra lança vamos pegar a segunda ah, lança segunda é pior ainda vamos lança aqui, ó peguei esse peixe aqui, ó caquina mas eu quero pegar o outro lá deixa eu apertar o deixar o 3 aqui, ó e jogar o 2 da lança, o negocinho aqui, ó é aqui, gente eu quero pegar um mas tá difícil, ele fica ali, ó tá ali, ó tá rindo na minha cara, ele tá rindo ah, não pega não pega é a minha lança que é beleza eu pego isso aqui mas não pego o outro lá mas peguei um tubarão aqui vamos pegar agora aqui de novo trocar isso aqui e vamos colocar aqui, ó glapt vem pra cá, vem ó, tem todos isso pra você tem uma pimentinha pra tu eu só não peguei o peixe porque eu não sei como eu não peguei aquele peixe o peixe vai tá rindo na minha cara vamos lá ó, eu tô pegando de longe tô acertando até de boa isso aqui, ó mas eu quero pegar o outro ó lá não tá nem mais o peixe aqui o peixe virou pra minha cara tá aí deixa eu pulo aqui, ó nessa pedrinha aqui acertei aqui, ó vou jogar aqui mais uma isquinha aqui, ó é que tá muito alto, né já não acerto de perto eu imagino assim, ó gostei eu gastando do recurso mesmo ai faz assim não, viu gente eu pego menos mas é que aqui tá gravando o vídeo nossa senhora não é aqui eu não vou acertar o peixinho ai, passei uff não passei, ó poxa, queria tanto pegar aquele peixe lá eu tô na ilhazinha, né tem ali o peixe que já morreu essa é a grande, hein mas cadê, cadê peixinho vem cá foi aqui que eu joguei aqui que eu vou mais de sorte, né vou jogar aqui ó uma isquinha aqui ó essa 2 aqui sei que eu gasto muito recurso aqui, ó e aqui vou jogar uma pimentadinha opa o 2 vou jogar uma pimentadinha vamos ver se ele vai vir aqui e o 3 pra clarear, né porque eu já gastei tudo recurso mesmo vamos lá aqui aqui eu joguei que veio bastante peixe o PS tivesse aqui não sei se eu tenho pra tirando eles a água opa aqui atrás de mim, ó não, não é esse aqui não mas isso é bem sério é grande esse é o tamanho do Pitu ó rapaz esse aí dá um banquetão ó outro Pituzão ali ah vai ter esse peguei um pequenininho meu mas eu queria pegar aquele lá vocês viram que é raro, né parece hum pensei que eu não consegui pegar só tinha um monte batendo, batendo, batendo vamos lá um pouquinho pra frente dele assim ó ah e aqui eu tô pegando isso de boa já aquele outro lá que é o que eu queria mostrar no vídeo não tô pegando vamos ver se aqui tem nada aqui né é só lá mesmo é é, paciência eu não sei que não tem muita paciência com pescador né é ver que a minha paciência com pescador é uma beleza deixa eu fechar isso aqui ó tem uma coisa perto aqui que também tá apanhando minha concentração opa ó ó pra pegar esses carquinhos esse aqui tá vindo de monte mas eu quero pegar lá o outro lá cadê ele tem que pegar o outro lá né mas não tá vindo veio uma vez só né veio só uma vez ó aqui ó aqui ó não é você mas será que até o final do vídeo eu não pego um peixe daquele um só eu só quero um pode ser até ele meio quilo nem precisa ser um peixe grande pode ser meio quilo né ó tem quanto tempo tempo pra ficar a noite ainda tem vinte minutos ainda vai dá pra pegar um peixe aqui não é possível que eu que eu vou ficar aqui não vou pegar um peixe daquele é que eu vou ficar ali que tá vindo o peixe né que não veio pra cá é isso aí ó vou jogar um vou jogar aqui tem esse tubarão eu já peguei tantos tubarãozinhos aqui ó e a carquina parece aqui ó essa maledita só parece aqui ó já vi que aqui atrás tem uma toca da bichinha beleza já sabe até onde pegar essas carquinas né gente e dali ó parece que dali que tá vindo o outro peixe lá sei que tem uma eu acho que vou eu vou ir pra aquele cantinho ali deixa eu tirar esse tubarão daqui porque ele veio daqui né aquele lá né as carquinas tá vindo daqui ó essas craquinhas aqui ó e ele tá vindo de... ó opa, tem uma aqui ó hum deixa eu jogar aqui ó deixa eu mudar aqui ó deixa eu ficar nesse cantinho aqui ó ai ai deixa eu ver se vai aparecer aqui ó vou jogar o 3 aqui vamos jogar o 2 aqui vamos jogar o 2 aqui não vai, é que nem umas ilhas né ó aqui as carquinas vai tudo aqui ó lá vem tudo do pé né valeu o outro lá deixa eu ficar dentro da água toma choque? não toma choque não toma choque não fica aqui assim vou ficar quietinho ó ó vou jogar aqui um uma isca daquela 2 lá que tem isso aqui ó não vai mudar meu pé não hein maledito vamos lá o 2 tá aqui só o cara com um tubarão aqui o cara pescando na cintura né valeu aqui é ruim de pescar ficando na água assim não vai dar certo não vai vir uns tubarão me pegar deixa eu ver aqui ó deixa eu ficar aqui ó era aqui que tava mais fácil né ali joguei mas acho que perdi bem as iscas ó eles vão lá ó vem volta pra cá vamos pegar peixe gente dá pra pegar peixe pra caramba aqui viu acho que tem que ser aqui mesmo vou jogar uma isca aqui é 3 vamos jogar o 2 vamos trocar o 2 e eu vou ficar pobre aqui a pouco não esse aqui já joguei esse aqui ó verdinha aqui ó vamos ver vou jogar aqui e lá o que tem ali não tem nada aqui não tem nada aqui nada aqui hum acho que vamos pegar na água né aqui não veio nada aqui ai por isso que aqui tem um peixão ó o bicho é grande hein ó o bicho que seria isso aqui hein rapaz ele é um tubarão é acho que ele é um tubarãozinho aqui tá tudo ferrado tá pode tá igual o canipode aí pode tirar foto aqui ó é o peixão que eu peguei ó vai lá me faz o seguinte ó vou tirar uma foto aqui olha lá aí é o peixão que eu peguei rapaz eu peguei agora ó é isso é um pescador deixa o seu likezinho aqui ó isso é o que o cara é o pescador o pescador pegou o peixe mas não vamos lá aqui ó ah meu tá difícil pegar os peixes tu tá sumindo eu queria mostrar pra vocês onde pegar aquele peixe lá mas ele vamos trocar de lugar já que eu perdi tudo aqui as riscas mesmo né vamos ver se eu acho um outro lugar vamos ver aquela ilha não deu vamos no mar já tô caçando aqui uma ilha um lugar que eu nunca pesquei opa aqui deixa eu ver se tem uma ilha aqui tem uma ilhazinha ó mas aqui vai ter muitos inimigos para ter inimigos né não sei ficar aqui ó não é uma ilha não deixa eu ir mais pro canto também pô aqui vai ser um lugar bacana pra pescar né deixa eu achar aqui ó aqui é legal ó aqui é legal ó aqui é legal ó não sei se tem mais pra cá alguma coisinha ai já parei de um susto eu to meio susto aqui tem uma ilha é uma ilhazinha né é é uma ilha não é isso aqui vamos lá vamos ver se eu tenho sorte aqui foi aquela lança ali né foi essa aqui ó vamos apertar o 3 aqui o 2 ó já tem um peixinho aqui ó mas é só as porcaria opa e o 2 de novo e vamos pegar esse aqui ó aqui ó vamos ver se vem um cabeçudo ali só vem as bugingando essa parte aqui vai você mesmo eu vou gastar minha isca de bobeira sem pegar nenhum peixe aqui vamos lá peixinho vamos trocar o peixinho cadê tu? é lá ou aqui gente não tem acho que lá tá vamos ver né se vai vir alguma coisa aqui aqui só tem as porcaria aqui ó pelo menos tá aparecendo mais uns peixinhos tem uma ilhazinha naquele caixinha mas não é uma ilha é um vamos ver vamos ver vamos ver vocês viram que lá tem mas não peguei mas tem né é paciência opa aqui ó já tá precisando uma craquina aqui de novo mas não posso sentar perto da água né ó aqui já pisa na água vai ficar mais difícil pegar aqui né acho que vai ser difícil pegar esse peixe acho que lá vai ser mais tranquilo viu porque ó já sumiu hum é gente aqui não vale a pena não deixa eu voltar pra lá aqui tem que tem mas eita vergonha vamos lá vou lá vou lá vou lá vou lá naquele canchinho tá mais tranquilo pô dá a gente pra pescar aqui né ó vai parecer num lugar bacaninha né vai lá tem bicho batendo em mim vai lá vai ser uma beleza vou ficar aqui mesmo vai aparecer uma vez aqui e vai aparecer aqui ó vamos pescar aqui né o que tem pra hoje é esse lugar gente que tem para pegar aqui e aqui. Jogo dois que é dele. É aqui que tem que ver se aparece. Já viu? Já começou a precisar mais peixe aqui. Essa região aqui é melhor. Aqui é o ponto de seba. Aqui tem as caquinas aqui, né? Vamos jogar aqui uma isca apimentada aqui para dar um gostinho para eles. Vou por um pouco longe. Ó! Tem uma conchinha de peixe. Será que eu vou deixar os peixes vivos? Não, né? Eu vou pegando. Bom, vocês viram onde está o peixe, né, gente? Aqui está difícil vir. Eu quis pegar, mas não sabia que peguei nenhum. Nossa senhora! Daqui a pouco vai ficar de dia e a gente só pegou esses lambari, velho, aqui. Vou jogar... Não, a iluminação está boa. É só mesmo essas iscas aqui que... Vou jogar mais uma aqui, ó. Vou jogar pimenta aí, jogar tudo para essa água que eu fiz em peixe aqui. Deixa eu jogar mais um. Vou ver quantos eu tenho aqui de... Essa aqui, ó. Mais uma ali junto ali. E... Ó, as caquinas estão vindo aqui. Beleza, tá vendo? Eu só queria que tivesse aquele outro. Ah, vocês seriam tudo da hora, velho. Aqui, ó. Então, se você quer, ó. Quer que eu peguei o Shack? É aqui. Quer pegar a caquina aí? Esses pituzinhos aqui? É aqui. Agora, você quer tentar pegar o outro peixe que eu não pego? É aqui também, mas não estou querendo pegar aquela desgraça. Essa craquina aqui, eu pego até com... Olha, ele não quer pegar e acaba pegando. Ó, aquela lá. Se eu pegar essa aqui é muita sorte, ó. Não. Cadê o outro lá? Ó, então tem um peixe boi aqui, ó. Pega esse aqui também. Vamos pegar mais peixe. Vou pegar aqui também. Ó, a geotécnica. Joguei lá pra ela vir aqui pertinho de mim, ó. Nossa senhora, como eu errei esse peixe, hein? Olha aí você. Vai. O de longe eu pego. O de perto... Tentei pegar outro peixe, gente. Mas é difícil. Tá acabando a iluminação, né? Deixa eu jogar outro aí, tá? Tá ficando fraco. E vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Cadê o peixinho? Vem, peixinho. Vem aqui. Vocês perceberam que eu não tenho muita paciência pra pescar, né, gente? E na vida real tá a mesma coisa. Eu fico jogando o pé na água. Eu fico jogando tudo menos peixe. Vamos lá. Tá acabando aqui já de novo? Eu só queria pegar um daquele, por favor. Um, um, umzinho. Só um peixe daquele. Só que pode vir um daquele lá, aqueles cabeçudos. Não é possível que eu não vou pegar um daquele lá. Ave Maria, gente. Um só. Tem isso que eu vou dar com o pau aí já. Vou pegar outro também. Imagina... Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou ficar parado. Até você aparecer. Não vou pegar peixe nenhum, não. Vou jogar aqui... Ah, que tem um tão grande ali, ó. Eu vou ficar parado. Vamos ver se... Vou deixar ele ficar vivo aqui. Um minutinho. E folga pros peixes. Vamos ver se isso... Ele é predador, né? Talvez se ele... Como ele é um predador, talvez eu tenha que deixar... Vou jogar ali. Mais um 3 lá em frente, ó. Vou jogar um 2 também aqui, ó. Vou jogar mais um 2 aqui, ó. Vou acabar com as minhas discas aqui. Tô jogando um monte de coisa aqui, meu. O peixe não vem. E vou pôr esse aqui, ó. Esse aqui... Não. No Cry... Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem os predadores ali. Ele deve ser um predador, né? Vem, peixe. Por favor. Eu só quero... Vou pegar um. Não quero pegar de monte. Vou pegar um. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Se eu tô... Eu fiz uma... Uma... Na isca. Olha lá. É o... Esse glapid. Glapid é um limpador que se alimenta dos restos de peixes mortos. Ah! É uma porcaria um peixe. Cabeçudo. A isca glapid. Eu coloquei lá, ó. A lança de per... Peran. Ah! Lança de peran, gente. É a única lança que pode pegar ele. Ah... Lança de peri. Peri? Peran. Pera aí. Lança de peri. Peran. Só essa lança que pode pegar ele. Hum... Gente, ó. É só essa lança, tá? Pesca de peri. Peri. Eu tô... Fiz uma... É aqui, ó. Opa! Não! Peri. É a única lança pra pegar ele. Quer dizer, o peixe nem vai ser cabeçudo. Ó. Já vai estar amanhecendo e eu tô aqui. Fazendo 9 mil. Tudo que falta. Vai começar o peixe. Não vem. Eu posso pegar isso aqui? Vamos ver. Cadê você? Tem um peixe. Tem um peixe. Não. Caiu foi minha iluminação. Eu tô sujando o mar aqui. Ó. Vamos lá. Fazer aqui de novo. Vem cá, peixe. Vem cá. Vem, peixinho. Vem. Ó. Você viu que essa lança não pega ele, né? Essa lança aqui, ó. Essa lança. Aqui. Eu precisava pegar aquele peixe. Tem tudo aqui, ó. Mas o que eu quero... Não vem. Poxa vida. Será que eu vou ficar aqui sem pegar um peixe desse? Rapaz. Quem tinha assistido até agora, merece... Merece os parabéns. Porque... Pensa em alguém ruim de pescar sou eu, hein? Rapaz. Ó. Vem uns pituzão aqui, ó. Olha o tamanho desse bicho, ó. E não pega. Essa lança não pega ele, ó. Essa lança aqui. Essa daqui, ó. Vou pegar ele, ó. Alanzo. Lanzo. Vamos ver. Alanzo pega esse peixe. Ô. Rapaz. 30kg. Já aquele outro lá... É Peren. 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 Sei lá. Ó. Já caiu uma... Já tá me dando prejuízo essa pescaria aqui, viu? Na... Mas vocês viram que tinha peixe lá, gente. Ele existe, viu? Ele existe. Ele tá aqui. É aqui. Ele tá. Mas a peste, meu. Não vem. Poxa, veio só uma vez. Essa aqui, ó. Essa aqui vem toda hora. Essa... Caraquinha aqui. Mas o que eu quero pegar é o outro que usa a outra lança. Pra cá não tem. Aqui é os peixes que vem... Peixe... Bom. Você vem atrás do peixe morto? Isso aqui tá morto, né? Então eu teria que vir atrás disso aqui, ó. Vamos ver. Vamos jogar aqui, ó. Vou jogar aqui uma isca aqui. Vamos jogar essa aqui. Opa, dois. Opa. O dois aqui que é a isca dele. Ah, já vai gastar logo tudo? Já? Vou falar ali mesmo. Eu jogo aqui também a iluminação. Se tem um peixe morto aqui, ele vai estar vindo aqui. Não é? Pela lógica. Tem um peixe podre ali. Não é nem morto. E nada ali vim. E vou ter que deixar aquela isca... Isso aqui, ó. Essa isca. Essa lança peri que pega ele. Eu prefiro ir no mercado comprar esse peixe. Tá, doido. E aqui, ó. Essa lança peri não pega isso aqui, ó. Não vai, tá vendo? Por que você pega esse galopo aqui com essa lança? Esse peixe é tão zoado que pega. Qualquer coisa pega isso aí. E aí, gente. Cadê aquele peixe? Você, Caquina. Se eu pegar isso aqui, ó. Ah, não pega, tá vendo? Tem que trocar pra isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó. Isso aqui pega. Tá vendo? Quer pegar Caquina, usa essa lança terceira lá, gente, tá? E usar o cabeçudo é esse aqui, ó. Agora, onde tá ele? Não vem. Tem monte de peixe podre aqui. Filho, você não vem atrás da... Vamos jogar aqui mais um treino. Acabar tudo minhas porcaria de lança. É. Tinha um peixe aqui. Vocês viram, né? Eu não tô doido, né? Tinha um peixe igualzinho aqui lá, né? Mas eu não peguei. Não pode, né? É. Ah, esse aqui... Esse aqui não é. Esse aqui é essa lança aqui, ó. Vamos lá. Peguei uma tonelada desse Carquina. Mas eu não pego o outro. Vamos lá. Ah, tá ali. Um, dois, dois e pego. Nossa, o bicho é pateado. Eu vou ter que mudar o vídeo. Vamos pegar a Carquina. E talvez... E talvez... Vou pegar o outro peixe. Ó, eu vou limpar tudo aqui. Não tem mais peixe. Uma hora eu vou ter que começar a... Cadê? Acabou os peixes do mar aqui? Tá vendo? Vou pegar tudo. Tô nem aí. Ah, vai aqui. Ah, gente, ó. Sinto muito. Pelo jeito, esse peixe gapide, ele não quer... Não fica a minha cara. É o primeiro vídeo que eu vou fazer. Que eu não vou pegar um peixe. Vai ser a peixe da Carquina. Ó, peguei a murchara. Shark, Carquina... Ahn... Oh, o gapide. Aqui a peste não veio. Não veio. Não veio. A gapide não veio. Vamos lá. Tem mais um... Vem essa... Isso aqui vem de tonelada. Isso aqui, ó. Isso aqui vem. Mais um peixe que a gente quer pegar. Não vem. Né? Não vem. Vamos jogar uma outra lista dela aqui, ó. Mais outro. E jogar mais uma iluminação ali, ó. Vai parecer uma floresta. Florescente. Olha lá. Tem Carquina pra dar com pau aqui, ó. Tem ali. Tem aqui. Incrível. Você ficou até aqui comigo, pescando. E não veio o peixe. Eita. É aqui. É assim que apareceu, né? Mas... Eu não vou pegar mais você, não. Já tô com a bolsa cheia. Eu queria pegar o outro. O outro não veio. Coloquei isso pra ele. Coloquei iluminação. Tinha ali. Tinha ali. Essa aqui é a lança dele. Opa. A Peri. É a lança. Tem os peixes daqui. Mas não vem o que eu quero. Tá amanhecendo já. Tem três minutos. Mas não vai vir mais. Desisto. Poxa. Sacanagem. Eu vim aqui pra pegar um peixe. Peguei todo o mar que tinha aqui. E nada de pegar o bagulex. Hum. Bom, gente. É. Eu vou desistir aqui. Vou jogar uma granada nessa água aqui. Explodir. Hum. Eu queria um peixe. Já que não posso ter? Já vai. Morrei tudo. Desgraça. Cadê o peixe que eu queria? Oh. Ele gosta de peixe morto. Ele não gosta de peixe morto. Então toma peixe morto aí. Vamos lá. Vai ter muito peixe morto agora. Vai lá. Vamos ver se vai ter peixe morto aqui. Ele gosta de peixe morto. Então toma peixe morto aí. Pronto. Agora vamos lá. O peixe gosta de peixe morto. Então a gente matou os peixes. E aí? Tem mais feio aqui? Hum. Não quer peixe morto? Então tem mais peixe morto aqui. Não. Não. Não é isso aqui que vai fazer. É isso. É. Espera aí. Aqui. 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 Aqui não vai. Mas esse aqui vai. Ó. Vê se morre. Vê se morre. Vê se morre. Pronto. Eu vi lá que ele gosta de peixe morto. Tá aí. Peixe morto. Cadê? Vai vir aqui atrás dos peixes mortos? Nem? Hum. Eu te falo que aqueles peixes estavam bem mortinhos, né? Pra mim estavam bem mortinhos aqueles peixes. Tenho certeza. Mas... Não veio. Será que fez muito barulho? Será que os peixes ficaram assustados? Foi, né? Hum. Hum. Bom, gente. Vamos ficar por aqui. Ai, meu Deus. Porra. Deixa seu likezinho. Seu joinha. Ficamos até aqui. Não pegamos o peixe. Não tem jeito. É amanhecer. Vai dormir logo aí. Opa. Bati no microfone. Bom, gente. Esse aqui foi uma pescarinha que não deu certo. Mas tem as craquinhas aí pra... Pra gente fazer umas risquinhas. Beleza, gente? Então deixa seu like no joinha. É aqui que tem o peixe. Mas eu não peguei. O que eu posso fazer? Deixa o like, velho. Valeu até aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. O peixe maledito que não veio. Pelo amor de Deus.